Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Formas na Casa Vamos encontrar formas na casa! Formas na Casa Formas na Casa Encontrem círculos Sim, vamos lá! Uh, 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 círculo Anel! Uh, 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 círculo Bola! Uh, 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 círculo Trampolim! Isso é um círculo também! E esses são círculos também! Uau, tem muitos círculos! Formas na Casa Formas na Casa Encontrem triângulos Sim, vamos lá! Uh, 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 triângulo Sanduíche Uh, 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 triângulo Torta Uh, 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 triângulo Oh! Uh! Hahaha! Hmm! Hmm! Que Gostoso! Formas na casa Formas na casa Encontrem quadrados Sim, vamos lá! Uhul, quadrado Livro! Uhul, quadrado Leicinho! Uhul, quadrado Moldura! Isso é um quadrado também! Ah, isso não é um quadrado É um retângulo Eu vou ensinar a diferença Ahá, entendemos! Formas na casa Formas na casa Encontrem retângulos Sim, vamos lá! Uhul, retângulo Tapete Uhul, retângulo Mesa Uhul, retângulo Ah, tem uma caixa! O que é isso? Uau, são louquinhos! Agora temos todas as formas! Aperte o botão e inscreva-se!